Olá amigas muito bom dia, peço desculpa por este vídeo mas terá que ser um vídeo de alerta porque há uma pessoa que está a copiar os meus vídeos por completamente todos e eu tenho venho vos dizer o seguinte toda vez que vocês virem os meus vídeos vejam são todos os meus vídeos e se tiver este nome aqui Noel King é porque meus vídeos estão a ser todos copiados por esta pessoa é triste mas é verdade como podem ver eu vou clicar aqui no vídeo e vou clicar também aqui do nome desta pessoa aqui estão os meus vídeos por completo vejam estão aqui os meus vídeos todos é triste realmente são pessoas que não têm vergonha mesmo na cara então vou clicar aqui é que estão os meus vídeos todos vocês amigas como vocês sabem conhecem os meus vídeos vejam estão aqui todos este foi postado há dois dias atrás este dois dias atrás também este também este também praticamente foram todos postos há dois dias atrás todos eles vejam é muito triste realmente tem o meu a minha voz tem tudo não sei como é que ele consegue fazer só que aqui em vez de ter o meu nome tem o nome desta pessoa vejam tem o nome desta pessoa aqui vocês já sabem toda vez que os meus vídeos foram publicados e tiver este nome o vídeo é copiado já começaram a ver ainda só tem um subscriber vejam os vídeos todos aqui tudo com o nome dele tudo eu já fiz denúncia ao youtube só que está a ser complicado e eu para tirar os meus vídeos todos eu tenho que fazer um por um é triste porque tenho mais trabalhos para mostrar-vos e assim fazendo para os outros e assim fazendo para os outros copiarem é triste aqui já não tem mais é muito triste mesmo e desde já quero agradecer a uma amiga que que contou-me eu vou pôr em voz alta para vocês verem que realmente é a minha voz só estou aqui a aumentar o som peço desculpa vejam só há pessoas com lata para tudo realmente é triste e por som e por som e 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 levantar mais um pouco som e e e aqui vou buscar outro vídeo ponto barra aqui por exemplo as calças de bebê que a gente fez eu estou a usar a minha lá olá amigas como pedido de uma amiga para fazer estas calcinhas que é para o nosso conjunto que a gente fez lembra-se então temos o gorro este é o meu vídeo só que tem o nome da outra pessoa toda vez que virem este nome aqui em baixo é porque o vídeo foi copiado o vídeo foi copiado por esta pessoa sem caráter já foi denunciado ao youtube só para eu tirá-lo daqui eu vou ter que fazer vídeo por vídeo para anunciá-lo vai demorar algum tempo por isso amigas eu tenho estado parada por quanto mais vídeos eu fizer se eu publicar hoje um vídeo hoje mesmo ele vai-me copiar o meu vídeo por mais tempo demora a eu tirá-lo mas parada eu não posso ficar vou ter que fazer algo mais por isso amigas por isso amigas eu peço-vos desculpa deste nem sei como é que é de chamar esta pessoa realmente são pessoas que não têm caráter absolutamente nenhum que é o Neo King que devia ter vergonha na cara claro vos agradeço desde já por verem também os meus vídeos ou estarem na minha página só que vos peço desculpa por este intervalo que já desde sexta-feira que não faço vídeos tenho estado parada por acaso este problema é constantemente eu tenho estado a fazer delitos o delito desta pessoa mas toda vez que eu faço um delito ele copia dois ou três vídeos já começou também a fazer a cópia nos vídeos que eu tenho de culinária só que ele tem metade a copiar os meus vídeos aqueles todos que estão mais avançados para a frente que é triste os meus vídeos fracos ele não faz a cópia por isso se ele for tão inteligente que copie este vídeo que eu estou a acabar agora de fazer eu chamo-me Maria Helena e se virem o nome diferente a Maria Helena é porque os meus vídeos são copiados meus vídeos neste momento estão a ser copiados atenção youtubers porque meus vídeos estão a ser copiados não é só em crochê porque ele também copia outros vídeos mais este eu meti no L King crochê e aqui estão os meus vídeos por completamente todos é triste muito triste então amigas este já peço desculpa por este vídeo mas mas tive mesmo que fazê-lo para dar o alerta porque há muitas pessoas a ver os meus vídeos também e tudo com todo o respeito com todo o respeito que tenho por vocês e carinho eu quero que as coisas são feitas em condições por isso o meu nome é Maria Helena e toda a vez que virem um diferente já sabem que não é meu desde já amigas peço-vos desculpa mas tenho que fazer este vídeo de alerta amigas quero que vocês continuem um resto do bom dia porque neste momento são seis da manhã aqui na Escócia com muito frio neve fiquem com Deus amigas e até o próximo vídeo se querem comentar este vídeo estou à vossa espera mas mais uma vez muito obrigado a amiga que deu-me o alerta do meus vídeos serem copiados fico muito contente por terem-se preocupada obrigado porque se não fosse avisada eu hoje em dia não sabia como os vídeos estavam a ser copiados porque sou muito raro vir aqui ao computador porque também trabalho das limpezas como vocês já sabem eu muitas das vezes eu tiro uma hora do meu dia a dia para vos fazer o vídeo com todo o carinho explicar-vos o pouco que sei de crochê talvez um dia eu faça de tricô também porque também gosto muito de fazer tricô tricô, tilhar, enfim gosto muito disto agora o que eu não gosto é realmente eu estar-vos a explicar como fazer e sabendo que a outra pessoa sem caráter a copiar-me os meus vídeos todos para ele Amigas, eu vos agradeço do fundo do meu coração verem os meus vídeos, comentarem agradeço também do fundo do meu coração à pessoa que me alertou fico muito contente por isso peço desculpa não estar a dar a minha cara porque estava com o laptop aberto este telemóvel como é novo eu vinha não sei bem mexer nele também não sei pôr aqui a minha cara aqui à costa mas pronto vocês já me conhecem sabem que eu sou uma totó mexer na tecnologia mas pronto Deus te amigas, fiquem com Deus um resto de um bom dia para todas e muito obrigado por ver os meus vídeos ok? então, o próximo vídeo será uma manta de bebê que na minha página no YouTube na minha página no Facebook tenho estado a pedir esse vídeo e eu tenho estado sempre a dizer para a semana já o faço para a semana já o faço e peço desculpa porque já lá vão umas duas ou três semanas que eu tenho estado a dizer que faço e faço e faço e eu não fiz mas ela já está a meio por isso será o meu próximo vídeo só que nesse vídeo vou ter que tirar uns minutos para dizer o meu nome explicar-vos outra vez tudo que é para a pessoa quando copiar este meu vídeo está já o vídeo posto com alerta que é triste amigas fiquem com Deus Deus vos abençoe a todas um bom dia para todas beijinhos e obrigado mais uma vez e desculpem outra vez este vídeo mas teve que ser mesmo feito beijinhos amigas e aí e aí e aí e aí e aí